Olá amigos e companheiros de aventuras aqui da web e do Desenvolvimento e hoje trago-vos aqui mais um vídeo, não é propriamente um vídeo de opinião, mas é um vídeo para partilhar convosco algo que a determinada altura da minha vida fez parte dos meus estudos, que foi a compra de livros relacionados com a programação. E eu queria também saber da vossa experiência pessoal se vocês apostaram a algumas das vossas economias na compra de livros, no sentido de aprenderem uma determinada tecnologia, uma determinada linguagem de programação, qualquer coisa que seja dentro desta área. E eu tenho aqui apenas um pequeno conjunto de livros, eu também não tenho muitos mais do que isso, eu não fui certamente um leitor muito grande de livros técnicos, mas cheguei a adquirir alguns, eu vou-vos mostrar aqui muito rapidamente, todos eles são de uma editora portuguesa chamada FCA, que não está a patrocinar este vídeo, como é óbvio, mas uma vez que são livros de extrema qualidade, eu trago-os aqui apenas como histórico. O primeiro que eu aqui tenho para vos mostrar é um de Visual Basic, foi por aqui eventualmente que eu comecei a minha área da programação mais recentemente, quando comprei os livros e quando eu digo recentemente estamos a falar de há essencialmente uns 15 anos, quando eu estava interessado no Visual Basic, obviamente que li, não li por completo o livro, mas serviu para adiantar alguns dos meus conhecimentos. Depois pensei que a minha área poderia ser eventualmente DevOps e acabei por adquirir um livro sobre redes de computadores, um curso completo. Muito sinceramente acreditem que praticamente não li nada deste livro, apesar de o ter comprado, estava perfeitamente convencido de que ia certamente despertar-me curiosidade, depois acabei por não tirar partido deste livro. Um outro depois foi uma outra jornada relacionada com Java, o Java 6, um livro bem grosso por sinal, Java Programação Orientada a Objetos, que eu acabei também por não ler muito, porque depois verifiquei que de facto o caminho era mais o C Sharp e na perspectiva do C Sharp acabei por comprar um livro, este sim, que eu achei bastante interessante, embora um bocadinho mais técnico, não é para todo tipo de leitores, relacionado com a tecnologia Link dentro do C Sharp, para quem não sabe o Link é uma espécie de sublinguagem dentro do C Sharp que permite fazer queries a coleções e na altura eu quis adiantar mais conhecimentos sobre esta matéria e acabei por comprar este livro também, que foi muito interessante. E o que eu considero ser um dos livros mais importantes que eu tenho, que agora atualmente já não tenho, já não sinto grande necessidade de consultar, mas que eu tenho aqui na sua décima primeira edição, sim, décima primeira edição, do Luís Damas, que é o famoso livro de SQL, o Structured Query Language, também publicado pela FCA, que eu já tenho há bastante tempo e que me serviu bastante para fazer as minhas consultas no sentido de desenvolver os meus conhecimentos sobre Structured Query Language, ou linguagem que nós usamos para as queries em bases de dados relacionais. Entretanto, eu quero obviamente aqui falar um pouco muito rapidamente sobre esta questão dos livros. Hoje em dia ainda existem algumas editoras que publicam com imensa frequência livros sobre tecnologia, uma delas é a FCA, que eu aqui vos trago apenas para vocês ficarem a conhecer o site, é uma editora portuguesa, portanto, maioritariamente para o mercado nacional, mas eventualmente vocês poderão investigar se existe a possibilidade de comprar para fora de Portugal. E uma das mais conhecidas, a E-Press, a nível de publicações internacionais, a E-Press continua a ter uma grande presença, neste caso se formos aqui às categorias e Web Development, eles continuam a publicar sobre Svelte, sobre Indie JQuery, PHP 8, Blazer, enfim, muitos livros relacionados com tecnologias mais recentes, mas aquilo que realmente eu gostaria de saber da vossa parte é se vocês continuam a tirar partido da compra de livros. Eu sei também que é muito fácil encontrar estes livros espalhados aí pela internet, não vou obviamente aqui estar a explicar como, mas certamente a maior parte de vocês têm alguns livros destes sem os terem comprado, mas ainda assim eu gostaria de saber se vocês gostam mais de ver ou aprender através de videotutores, que eu penso na minha opinião é uma forma mais rápida de nós conseguimos consumir conhecimento, ou se ainda continuam a apostar de facto em livros e já agora que nos indiquem aí nesta questão dos comentários quais foram os livros que vocês acharam mais marcantes neste vosso percurso de aprendizagem relacionada com o mundo do desenvolvimento, não da Web propriamente dita, mas do desenvolvimento de uma forma geral. Então fica aí na secção dos comentários o meu pedido para vocês deixarem ficar aí os vossos testemunhos. Obviamente aproveitar esta altura para fazer aquilo que os youtubers costumam fazer, que é pedir para deixar aí um like e verificar a vossa subscrição e o sininho para receberem notificações deste canal, uma vez que nesta altura em que eu estou a fazer este vídeo ele está com um conjunto de postagens um bocadinho mais escassas do que aquilo que é normal, porque estou a terminar o desenvolvimento do meu curso da Udemy, mas assim que essa fase estiver ultrapassada e não irá demorar muito tempo, eu irei certamente voltar em força ao meu canal do Youtube com postagens diárias. Então até uma próxima oportunidade.